Oito e vinte e seis Alexandre Garcia O Jornal da Mi Oferecimento Rede Master Farma Lava Jato da Rua E aí Vlad Oito e vinte e oito Bom dia Alexandre Garcia Bom dia Tanaka Hoje é um dia importante em Brasília Vejam só os fatos de hoje Na Secretaria Geral da Presidência da República Vai haver uma reunião comandada Pelo general Santos Cruz Rádio A Notícias Notícia Rádio A Notícias Rádio A Voz Nove e dois Em segunda-feira Sintonia Máxima Um oferecimento de Sintonia Máxima Nesta segunda-feira Cadê aquele sorrisão A alegria A esperança A sintonia vai ser às um de trinta É música, informação e variedade Do seu rádio E a sua participação é claro Nas ondas do rádio A comunicação mexendo com a sua imaginação Desde a gente estamos vivos Bom dia Agora em Irati ABS Auto Center e mecânica Escapamentos, sustenção, freio, amortecedores, molas, geometria e alinhamento Cambagem, caster, balanceamento, regulagem de motor, injeção eletrônica Rua da liberdade, novecentos e alinhamento Manhã da feira Tá com frio aí, Júnior? É, isso é bastante frio, né? Precisamos de jaqueta nova É, ou japona, como dizem aqui na região do nosso Paraná, querido E sabe onde você encontra japonas? Onde? A Poderosa do Paraná A Poderosa do Paraná aqui com o Crubenic E também com a Maniléia, né? Relógio marcando nove e nove Você curtiu aí os melhores anunciantes aí E as melhores empresas aí Na Poderosa do Paraná E agora tá ouvindo as balelas do Crubenic da Maniléia As melhores balelas do Crubenic da Maniléia Isso é Beijo no coração do Ismael Miranda Lá da Cidade da Criança Ele disse que adorou a cantoria da Maniléia Essa pessoa que você fala Obrigada, viu? A Vera do Telma Cedo Também deixo no coração A Evelyn da Rosa A Dona Vilma O Sr. Rony Súrich O Gaúcho de Irati Vamos falando aí em Cidade da Criança, Mariléia No próximo dia 12 de julho E vai acontecer aí O Bazar, né? De roupas e móveis usados na Cidade da Criança Será dia 12 agora, sexta-feira Entre 8 e 16 horas Prestigie, colabore A Cidade da Criança precisa da nossa ajuda E olha É Bazar de Roupas e também de móveis usados Olha a novidade, hein? Vai ter muita coisa boa pra você lá Dá uma passadinha pro lá E colabora, você que quer doar também, tá ok? Vamos falar de futebol? Chuta a bola, então, colega! Com a final da Copa do Mundo Feminina Onde os Estados Unidos foi campeã Com a final da Copa América Onde o Brasil foi campeão Do seu jeito? RCFM RCFM 95.5 Pensou bebidas, trai ventos e até mesmo aquele momento especial com amigos? As abertes e servidores de bebidas têm que você... ATL Talks Tá na plástica! Tudo bem ouviu na Rádio da Galera Estamos aqui com o Opetivo Ouvida com a Cris da Família Ventureira A gente tá falando sobre maternidade real Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, enfim... Para compartilhar alguma soção boa, manda pra gente através do nosso WhatsApp 489188109 A gente tá falando sobre... 93.5 A IGFM Você está na melhor programação do seu rádio É a rádio do povo do meu É a IGFM Aqui que está no pastor Eduardo Pereira Você está acompanhando aqui a nossa programação? Obrigado pelo carinho da audiência Que Deus aduncie poderosamente a sua vida, viu? Logo, logo nós teremos aqui grades de programações Ao vivo aqui na IGFM 93.5 Eu vou te apontar aqui o pastor Eduardo Pereira MUNDE MUNDE FM Aumente o volume Pra chegar de vez e pra gostar Porque aqui toca o que você gosta de ouvir Tem mais gente no meu coração E a nossa mistura de ritmos Deixa a galera no clima A barradinho por ladinho na dança da rua MUNDE Toca as Românticas Descordejar na boca onde faz assim E não se esquece do funk O melhor das paradas internacionais Fazendo você dançar O melhor som Toca na MUNDE Porque a MUNDE é sim Toca de tudo O que todo mundo gosta Todos os dias MUNDE Bom dia, bom dia, bom dia Amanhã é show, amanhã é de segunda-feira Uma ótima semana pra vocês Olha, temperatura de 25 graus Daqui a pouco tá água Previsão do tempo Será que a gente vai continuar com esse calorzinho aí? Temperaturas altas nessa semana Eu conto daqui a pouco pra vocês Vem, faltam 19 para as 9 Faltou dinheiro aqui Você tem aí